Senhoras e senhores Vou te contar Meus olhos já não podem ver Coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mãe, senhor Brisa, me diz É impossível ser feliz sozinho Dá uma! Opa! A primeira vez era a cidade Da segunda O cais De infinidade Agora eu já sei Da onda que Que cercou no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envorrer É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho O que é o amor se deixa surpreendem É impossível ser feliz sozinho A primeira vez era a cidade É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho Tem unidade Agora eu já sei Da onda que cerca do mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender E voltam a noite bem nos envolver So, close your eyes Do the perfect way to be Aware of things your heart alone Were meant to see The fundamental loneliness girl Whenever to give me my dream together You can't deny Don't try to fight the rising sea Just catch the wave Don't be afraid Of loving me The fundamental loneliness Those we never took And dream our dream together When I saw you first The time was half past three When your life left one It was eternity By now we know The wave is on its way to be Just catch the wave Don't be afraid Of loving me The fundamental loneliness goes Whenever to give me my dream together So, close your eyes 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 Boa noite, boa noite